Minha Ludmilla e hoje eu vou fazer um vídeo explicando qual seria meu passo a passo se um colega meu da faculdade tivesse me falado que o GSOC está aberto, as organizações já foram escolhidas, a gente já tem uma lista de projetos e essa é toda a informação que eu sei. A primeira coisa que eu faria seria pesquisar no Google sobre o GSOC, Google Summer of Code, ou em bom português, verão de código com a Google, ou algo parecido. Beleza, eu daria uma boa olhada no site, esse é o site oficial, então tem um a home, um about, um como isso funciona, como começar e programas passados. Aqui embaixo a gente tem help, regras e termos, beleza. Aqui está dizendo exatamente o que o meu colega de faculdade falou, que as organizações foram anunciadas e que eu posso dar uma olhada nisso agora. Então, vou olhar. Google Open Source Blog e são as últimas notícias. O Google Open Source aqui fala do Summer of Code, mas aqui especificamente são notícias, beleza. Scrolando aqui, a gente tem uma breve explicação do que é o Summer of Code com números. E é incrível, né, pensar que mais de 20 mil pessoas já contribuiu e que eu posso ser uma delas. E gostei, porque já vai direto ao ponto. Como que a gente pode começar a contribuir? Aqui, beleza, ele está me convencendo que se eu sou uma pessoa que está iniciando agora no Open Source, se eu quero aprender mais, eu posso entrar para o GSOC e mentores, pessoas mentoras vão me guiar. Top! Porque eu prefiro, né, trabalhar com alguém junto comigo do que sozinha. E eu não estou aparecendo, deixa eu me colocar para aparecer. Aqui, pronto. A segunda parte fala que é muito importante a gente encontrar as organizações. Se você está assistindo esse vídeo assim como eu, você está interessado no LAPS. Então, a organização que a gente tem em mente aqui é o LAPS. E que quanto mais conversas eu tiver com a comunidade, o pessoal do LAPS, antes, nesse caso, né, mas serve para todos os projetos. Antes de submeter minha proposta, maiores são as chances de ser selecionada. É igual na vida, né, né. É mais fácil você ser selecionado para algo quando você já está presente ali naquele meio do que você chegar do nada com uma solução que ninguém viu, que não traz muita confiança, que não recebeu nenhum feedback ainda. Até aqui, nada, né, muito fora do que a gente espera e o que a gente vê até no mercado de trabalho. Que a gente tem o quê? Vídeos. Se eu quero aprender mais sobre o GSOC, se eu quero entrar em contato com as comunidades, será que é isso? Vamos ver nesse vídeo aqui. Ah, a gente tem uma lista de várias organizações que já participaram. Que legal, eu não sabia disso. E é verdade, eu não sabia mesmo. E aqui a gente aprende como aplicar para o GSOC. Eu vou guardar esse vídeo aqui, porque ele parece muito legal, mas eu marquei na memória que eles falaram que é para a gente procurar as organizações, né. E as organizações aqui no site, elas estão aqui nessa parte onde tem Open Source Organizations. E vamos lá, né, buscar todas e buscar o lápis. Beleza, aqui a gente tem o lápis. Aqui tem o Lápis Rocks, que é um site. As tecnologias, quais os tópicos. E uma explicação breve do que é o lápis e o guia da pessoa que vai contribuir. Vamos ler. Aqui, olha, é muito completo o site já, porque aqui a gente já teria visto, né, uma explicação do GSOC. A gente tem aqui também uma explicação do que é o lápis, do que é o Brasil participativo, o que é o Decidim. E aqui tem, para a gente que quer contribuir, que é para começar pelo guia, que é o Getting Started Guide. Quer Get Started? Então, vamos aqui. Primeira coisa é Join to the Community Channel. Ok? Pede para a gente entrar, se conectar com outros desenvolvedores ou desenvolvedoras, pessoas mentoras, as pessoas organizadoras. Diz que o Telegram é um ótimo lugar para fazer perguntas, dividir ideias e conseguir ajuda. Beleza. Vamos aqui, ver se está tudo ok. Aparece já o grupo. E a gente tem aqui no grupo uma parte de onde está todo mundo e uma parte só de perguntas e o histórico está aqui. Gostei, gostei, gostei. A gente já sabe que o Telegram está 100% funcional. Vamos voltar para o Get Started. Aí, o segundo passo é começar a contribuir. Então, a gente pode contribuir fazendo um PR para os projetos que já existem. E aí, a gente vai ter a oportunidade de mostrar nossas skills e mostrar que a gente está entendendo mesmo do projeto. E uma oportunidade para já começar a trabalhar ali com alguns mentores, para ficar familiar com tudo, antes de escrever, antes da parte de código. Então, é uma... Eles mesmos, né? O pessoal aqui mesmo fala que é uma ótima maneira de aumentar nossas chances de ser selecionados. Então, eu vou clicar nesse onboarding aqui. E a gente veio parar no GitLab, numa wiki, que tem um onboarding. Beleza, tem todo o passo a passo do que a gente tem que fazer para rodar o projeto. Gostei. É uma parte que eu sei que eu vou ter que ler com muito mais cuidado. Eu já olharia as lixos para saber mais ou menos o que o pessoal já está fazendo, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar. Eu já perguntaria lá no grupo também. Pessoal, acabei de encontrar a organização de vocês. Já olhei o repositório, olhei as lixos, achei tudo muito legal. Queria saber se eu posso puxar um ixo, qual ixo que vocês indicam. Me sigam para mais dicas aí de como entender bem a sua pessoa. Ótimo. Então, a gente estava aqui, né? No guia do contribuidor. Perdão por fechar. Ok. E aí, a gente começa a escrever um rascunho do que a gente quer submeter. Ótimo. E aqui fala que é uma chance da gente demonstrar nosso entendimento, nossa paixão pelo open source. E os mentores vão prover feedback, ajudar a refinar proposta. E é isso, né, gente? Quanto antes a gente começa, mais feedback a gente recebe, maiores são as chances da gente escrever uma coisa boa. Né? E isso aumenta nossas chances de ser selecionadas. Então, aqui a gente tem as ideias, que são os projetos do Lápis. Ok. É um boilerplate para uma plataforma de participação digital. Aqui a gente vai integrar duas, uma ferramenta com a plataforma de decisão. Aqui, nossa, que legal. Se eu pudesse, eu acho que eu me inscreveria nesse. Que é para implementar um componente, né, no Brasil participativo. E a gente tem um só de performance. Muito legal também. Ah, eu acho que eu também me inscreveria para esse daqui. Mas fica aí a informação de que você pode escrever mais de uma proposta para o GSOC. Não tem problema nenhum. E ok. Aqui a gente tem a parte de conversar com as pessoas mentoras, fazendo perguntas, recebendo feedback e refinando nossa proposta. É, para ter certeza que o que a gente está propondo é algo que faz sentido para a comunidade. E aqui, gente, falando aí, dando uma pequena carteirada de uma pessoa que está aí pagando as contas com código desde 2012. Quanto antes você tem entendimento do problema, melhor. Porque imagina você só ler por cima, falar, ah, tive uma ideia brilhante. E começa a escrever, escrever, escrever. Vai lá e sugere. E é uma coisa que, por exemplo, já foi discutida, que não cabe naquele momento. Ou que não funciona. Então, é muito importante ter uma ideia e fazer perguntas sobre essa ideia. Fazer perguntas sobre o projeto. Porque a sua ideia pode ser incrível. Mas não encaixar, sabe? Igual aqueles relacionamentos clichês que o pessoal fala, ah, encontrei a pessoa certa na época errada da minha vida. Então, a sua ideia pode ser a ideia certa no momento errado. Então, é muito importante ter esse feedback. Porque daí você pode refinar, falar, ah, então eu vou pegar só uma parte dessa ideia. É muito importante mesmo, assim. Não é só querendo que, ah, vou ter que ficar fazendo um monte de perguntas só para eles me verem. Não é para isso. É para refinar mesmo a sua ideia. É muito importante para que você chegue com a solução adequada, assim. Porque é uma proposta bacana para os problemas que o lápis tem hoje. E deixou aqui a gente, né, contribuir através do GESOC. E a última parte aqui é a parte de submeter à aplicação final. E para ter certeza que a gente está submetendo, né, antes da deadline. E que tudo está correto. Beleza. Isso é aqui a parte do lápis. Aí, né, eu aqui como pessoa que está descobrindo agora o GESOC. Voltaria aqui para a página, né, do programa. E voltaria lá para os vídeos. Onde foi que a gente tinha visto os vídeos, pessoal? Eu vou voltar no nome. Aqui, que é como aprender a contribuir. Ok. Esse vídeo tem várias partezinhas. A primeira, vamos ver aqui mais ou menos o que que diz. Ah, são pessoas que já mentoraram ou que mentoram no GESOC. Falando sobre a aplicação. O vídeo é bem curto. São só dois minutos. Aqui tem uma pessoa que também mentorou falando para ler o guia do estudante. Olhar a timeline. Aqui também ler o guia do estudante. Ler o guia do estudante. É isso. Qual é a melhor maneira de ser aceita ali no projeto? Conversar com a comunidade e com mentores. Conversar cedo com a comunidade e com os mentores. E aparentemente isso realmente, né, aumenta nossas chances. Mas é como eu disse. Quanto antes você refina a sua ideia, melhor a sua ideia vai ficar. Então, uma boa proposta é significativa, bem documentada, fácil de ler. E ela tem o tamanho correto. Beleza. Falo aqui também da gente enviar rápido o nosso rascunho de proposta. Aqui também. Ser realista. Que a parte de comunicação é a parte mais importante do GESOC. Sempre se comunicar publicamente. Isso tanto no GESOC quanto na vida. Uma... A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, quando você pergunta no privado, você está diminuindo a chance de outras pessoas terem essa dúvida respondida. E de você trocar conhecimento com essas outras pessoas. Então, é sempre preferível tirar dúvida em canais públicos. Isso em qualquer lugar, no GESOC, no trabalho, tudo. E não espere até o último minuto e ler as instruções e assistir o vídeo como ter sucesso no GESOC. Beleza, eu vou procurar. Aqui a gente está no canal oficial do Google Open Source. Vamos procurar uma playlist para ver se tem do GESOC. Android, Tecton, GESOC. Então, a gente tem aqui uma playlist com nove vídeos. Eu não vou abrir agora. Porque a gente tem que voltar lá para a página do GESOC para ler o guia. Porque eu lembro que uma das primeiras pessoas que apareceu no vídeo falou para a gente ler o guia. E eu não achei aqui um link para o guia. Isso aqui a gente já passou. News também, eu vou em Help. Porque imagina eu que o GESOC YouTube seja o que a gente tem acabado de ver. Não precisa entrar em contato agora. O News a gente já viu. Então, eu vou em Help. O que a gente tem aqui em Help? Olha aqui a primeira coisa. É o guia da pessoa que vai contribuir e também da pessoa que vai mentorar. Além de aquelas perguntas frequentes. Eu sou a rainha das perguntas frequentes. Quase toda pergunta que eu já fiz na minha vida, alguém já fez antes. Então, eu sempre procuro. Timeline, vídeos. Vamos ver aqui. O guia. A gente tem a introdução, o que que é, como que aplica. Se a gente é bom o suficiente. Sim, a gente é bom o suficiente. Aqui no Apply tem sobre fazer os primeiros contatos. Como começar a participar das conversas. Como que escolhe a organização. Como que encontra o projeto correto. Como que a gente escreve uma proposta. Vamos clicar nesse? É um programa competitivo. Todos os anos, várias pessoas não conseguem. E pré-propostas são uma maneira de aumentar as suas chances de sucesso. E propostas não muito bem escritas é uma maneira fácil de não conseguir acesso. E existem algumas maneiras, né? Para você ter certeza que a sua proposta, ela vai de encontro com as coisas que precisam no projeto. Então, tem o básico aqui. Os elementos de uma proposta de qualidade. E, beleza. Como que pede para se meter cedo. E falo alguns outros detalhes. Ok. É, beleza. Aqui tem como hoje é só que funciona. O que significa uma comunidade. Que é importante ler também. Aqui a gente tem um guia completo. E realmente eu entendo porque eles pedem para a gente ler. Vamos ver agora os vídeos. O que é que tem de vídeo aqui. Tem uma introdução ao GSOC. Explica sobre como as organizações funcionam. Aqui. Aquela playlist que tem a lista toda de organizações que a gente viu. Community Talks. Community Talks. São pessoas que já contribuíram. São pessoas mentores e organizações. Falando sobre a jornada. A gente tem outros vídeos aqui. Olha só. Aparentemente, para pessoas que vão ser contribuidoras em potencial. O que é esse link? é aquele vídeo que a gente viu, né, pra aprender como aplicar pro GESOC e esse vídeo explica que é uma boa aplicação e essa parte aqui a gente vai ver no futuro depois que a gente for aceito porque por enquanto a gente tá focando, né em se comunicar e aprender como escrever, como ter ideias, como tirar dúvidas acredito que por agora é só então a gente tem bastante informação aqui já direto no site mesmo oficial e o canal do Youtube com a playlist que é, olha, ah não, é a mesma eu ia falar, já é bem maior, mas eu fui encaminhada pra encontrar a playlist do GESOC e eu vi outra coisa do GESOC, pessoal olha só, ah, é a parte de organização aqui é a de community talks eu posso só colocar aqui, né será que se eu colocar a GESOC aparece? olha, muito vídeo então, material é o que não falta e além de ter muito material a gente tem esse canal maravilhoso no Telegram pra conversar então é aproveitar que tá aberto esse momento de tirar dúvidas de ler as propostas de ler a documentação dos projetos a gente viu que tem a wiki lá no GitHub explicando como tudo funciona e por hoje é só eu vou fazer alguns outros vídeos explicando algumas outras pequenas etapas muito obrigada pessoal e espero que tenha sido útil e até a próxima eu vou fazer eu vou fazer